Boa tarde, pessoal. Turma 602, tudo bem com vocês? Então, vamos dar continuidade à nossa última aula, que foi, inclusive, uma live que a Tia Daniele fez com vocês, sobre o texto chamado Notícia. É um gênero textual, tá? Vamos acompanhar aqui pelo caderno de atividades? A Tia Daniele já quer pedir desculpas a vocês, porque está vindo com resposta. O que está acontecendo? No meu perfil pelo Positivo On, eu não consigo acessar o livro do aluno, que não tem resposta. Então, para a gente não perder a oportunidade de fazer e acompanhar pelo livro, eu vou fazer por aqui mesmo, pelo meu perfil, com as respostas, mas aí a Tia Daniele vai explicar para vocês, tá bom? Na nossa última aula, aqui, ó, nós paramos na página 29, tudo bem? Na proposta, está aqui, ó, de número 6. Essa aulinha vai ser bem curtinha, porque não tem muita dificuldade, nós já tivemos a live em que eu expliquei para vocês como é que funciona o texto chamado o quê? Notícia, não é isso? Ou ainda reportagem. E aí na página, está aqui, ó, deixa eu te colocar aqui, 29, nós temos a explicação do que são textos noticiosos, tá? Vamos acompanhar aqui. O que é um texto noticioso? Ele vai dar destaque a uma determinada informação, a fim de dar o quê? Uma informação clara, objetiva, e o intuito dele é fugir do quê? Do dia a dia, é... Ele pode trazer informações que não estão tão interligadas à questão da política, da economia, é só uma notícia para você ficar a par do que está acontecendo, tudo bem? Então, ó, eles podem ser pulsantes e vivos, mantendo assim o interesse do leitor, tá? Vamos dar uma lidinha aqui nesse quadrinho, rapidinho? Ele vai dizer o seguinte, ó, na notícia, Justiça de Santa Catarina afirma que lagartixa tem o direito de circular nas paredes, o destaque é dado para a informação sobre o quê aconteceu. Então, vamos observar aqui, ó. Olha o quê? Lembra que nós falamos na aula passada sobre a questão de... A notícia precisa ter algumas informações. Quando, como, onde, quem, o fato que aconteceu. Então, nesse exercício aqui, nós vamos ver isso bem demarcado. E a Tia Daniela quer que vocês façam, tudo bem? Então, olha aqui, ó, a Justiça de Santa Catarina condenou uma empresa a pagar R$664,00 de indenização a uma moradora de Florianópolis que teve o parelho de ar-condicionado queimado após contato com uma lagartixa que entrou no compartimento do motor do equipamento. Então, olha só, como ficaria o lead se o destaque para a informação fosse alterado? Aí ele vai pedir o seguinte, em duplas, claro que nós não vamos conseguir fazer em duplas, tá? Você vai trocar ideia sobre a questão da informação que foi dada, que é muito interessante. E ele vai pedir para você destacar o onde, o quem, a fala ou a citação. O que é a fala ou a citação, gente? É o que vem entre aspas, tudo bem? As aspas dentro do nosso texto, seja uma notícia, seja qualquer outro tipo de texto, ele vai estar informando para você que é a fala de uma pessoa, tudo bem? Então, ele quer que você destaque, que você retire a fala ou a citação. Ele também quer que você destaque como isso aconteceu e destaque para uma provocação, ou seja, o que essa notícia provocou, tudo bem? Então, vamos retornar aqui, textos noticiosos, eles põem em destaque uma determinada informação, seja do dia a dia, um algo que já aconteceu, ou ainda uma informação nova, algo que você não tem nem consciência do que vai acontecer, tudo bem? E ele vai ter que trazer algumas informações relevantes, o onde, o quem, o como, o quando. E nesse exercício, ele vai te pedir algo a mais. Na letra C, ele vai te pedir para fazer a retirada da fala e ainda a provocação. Tudo bem? Foi, gente? Eu vou dar pausa nesse vídeo para eu gravar um novo para vocês, só um minutinho. Tchau.